Música Buenas, está começando mais um Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Hoje o programa será palco da arte nativista e universal do Estado. Os nossos convidados vêm do interior, das regiões de Santa Rosa e de Uruguaiana. Natural de Uruguaiana é o cantor e compositor João Chagas Leite. Com uma longa trajetória, Chagas Leite já foi vencedor de vários festivais, também como melhor intérprete. Lançou mais de dez discos, vem prosear e cantar com a gente. Da região de Santa Rosa, vem o cantor e compositor Ademar Pereira, atuante nos festivais desde os anos 80. Ademar está lançando seu primeiro álbum solo, Caminhos. E é com Ademar Pereira e grupo que começamos o Galpão Nativo de hoje. Quem tem no corpo o pó do pampa não recua, Vai dando cachos, dando flores, dando frutos, pouco importando, seja a hora ou lugar. Quem tem no corpo o pó do pampa não recua, Toda raiz que se aprofunda, a terra é boa, Vai dando cachos, dando flores, dando frutos, pouco importando, seja a hora ou lugar. Quem tem na alma toda a calma de amplidão, E tem o dom de obedecer o coração, Ficam pequenas as distâncias, tudo é perto, E o longe é sempre bem mais fácil de chegar. Seguimos com nossas vozes, nossos cantos, São muito poucos pra cantar, chorar, são tantos, E em cada dobra de coxilha é um gesto amigo, De um novo amigo que a estrada nos legou. E cada dia que passar menor serão as barreiras naturais de quem avança, Olhando em frente e a certeza de encontrar, A nova aurora carregada de esperança. Quem tem no corpo o pó do pampa não recua, Toda raiz que se aprofunda, a terra é boa, Vai dando cachos, dando flores, dando frutos, Pouco importando, seja a hora ou lugar. Seguimos com nossas vozes, nossos cantos, São muito poucos pra cantar, chorar, são tantos, E em cada dobra de coxilha é um gesto amigo, De um novo amigo que a estrada nos legou. Em cada dobra de coxilha é um gesto amigo, De um novo amigo que a estrada nos legou. E cada dia que passar menor serão as barreiras naturais de quem avança, Olhando em frente e a certeza de encontrar, A nova aurora carregada de esperança. Quem tem no corpo o pó do pampa não recua, Toda raiz que se aprofunda, a terra é boa, Vai dando cachos, dando flores, dando frutos, Pouco importando, seja a hora ou lugar. Quem tem no corpo o pó do pampa não recua, Toda raiz que se aprofunda, a terra é boa, Vai dando cachos, dando flores, dando frutos, Pouco importando, seja a hora ou lugar. E com esse pó do pampa, Tu chegou aqui no Galpão Nativo. Bem-vindo. Obrigado, Cachoeira. Obrigado, TVE, pelo espaço. Estamos aqui representando a nossa missioneira colonial Santa Rosa, Trazendo essa canção que faz parte da nossa história, Da nossa carreira, Pó do Pampa, Que aí diz muito nessa letra do Caeco, Saudoso, E a música do Odemar Guerra. Beleza. Tu iniciou a tua trajetória musical no grupo Os Lendários de Santa Rosa, Atuando como baterista e vocalista. Conta pra gente como é que foi esse começo de carreira, Como é que isso aconteceu. Justamente, Cachoeira, começamos com Os Lendários, Juntamente com o Cezinha, o Odemar, o Albino Medeiros, Toda Turma, o Dorival, Fazendo festivais por todo o estado, Naquela época, do forte dos festivais, Quando nasceram, Hoje ainda permanecem fortes, Mas naquela época que a gente atuou, Juntamente com os Lendários, Fazendo festivais, bailes, Por todo o estado, E construindo aí, aos poucos, A nossa história dentro do cenário da música gaúcha. Tá, bueno. Vamos escutar mais música? Vamos lá. Vamos lá, então. A aurora descamba Nas dobras do campo Numa jada de julho, Na grama sofrida, Na grama sofrida, De cangue e rejeira, Canzil e em Bornal, Eu junto os meus bois, Pra outro dia de lida, Pra outro dia de lida, Assim foi a vida, Do voo e do pai, No cabo de um nove, Em lavouras de linho, Porque assim é a vida, Na terra vermelha, Gastando colheras, No mesmo caminho, No boi no arado, O sustento da vida, Na verga estendida, Que não dá refugio, O piá inocente, No pátio brincando, Já anda cangando, Seus bois de sabugo, Não sabe, meu filho, Que a canga do tempo, Amança os tambeiros, Mas cobra depois, Porque a terra promete, Mas às vezes nos tira, Nos leva ao arado, E às juntas depois, Não sabe, meu filho, Que a canga do tempo, Amança os tambeiros, Mas cobra depois, Porque a terra promete, Mas às vezes nos tira, Nos leva ao arado, E às juntas depois, E às juntas depois, Que só o tempo viu, Que só o tempo viu, Na safra perdida, A dor mais sentida, Do filho crescido, Que um dia partiu, Ficaram restevas, E cercas caídas, Num fim de colônia, Onde o arado cruzou, E um rancho da pera, E um rancho da pera, Testemunha da história, Cuidando de um sonho, Que não germinou, No boi no arado, O sustento da vida, Na verga estendida, Que não dá refugio, O piá inocente, No pátio brincando, Já anda cangando, Seus bois de sabor, Não sabe meu filho, Que a canga do tempo, Amança os tambeiros, Mas cobra depois, Porque a terra promete, Mas às vezes nos tira, Nos leva ao arado, E às juntas depois, Não sabe meu filho, Que a canga do tempo, Amança os tambeiros, Mas cobra depois, Porque a terra promete, Mas às vezes nos tira, Nos leva ao arado, E às juntas depois, Porque a terra promete, Mas às vezes nos tira, Nos leva ao arado, E às juntas depois, E às juntas depois, E às juntas depois, E às juntas depois, Bonito. Ademar, tu foste integrante, Fundador do grupo Chiquito e Bordoneio. Conta pra gente, Como é que foi? É verdade, Cachoeira, Depois da minha passagem nos Lendares, Foram dez anos, Fui fundador também do grupo, Trabalhei em Erechim, Com Chiquito, Cinco anos, Fundamos o grupo Bordoneio, Juntamente com Pedro Neves, Elias Rezende, Chiquito, A turma toda, E trabalhando por lá, Cinco anos também, Ajudando a construir essa história, Nesse grupo maravilhoso, Que a gente se orgulha muito. E os festivais, Como é que foi a tua passagem pelos festivais? Como é que foi a tua trajetória nos festivais? Os festivais tivemos ali, Eu tive uma grande escola, Juntamente com o pessoal do grupo, O pessoal mais velho da época, Com os lendários, E participando de vários, Sendo premiado, Várias canções e festivais, Com compositores consagrados, Na época, Que a gente ajudou a defender as canções, E ali a gente pegou toda aquela estrada toda, Aquela experiência toda, Para compormos e levarmos a nossa carreira, E como baterista também, Do Chiquito e cantor, Compositor, Também construímos a nossa história, E com várias músicas, Que estão no cenário gaúcho. Cita alguns festivais que tu participou. Eu me criei dentro do Musicanto, Musicanto, A gente começou ali, Os Lendários, Um pouco antes do Musicanto, Dois, três anos antes. Musicanto Santa Rosa. Santa Rosa. Musicanto sul-americano do nativismo, Que para nós é uma honra, Dizer que somos de lá. E dentro do Musicanto, Assistindo, Quantas vezes o Cachoeira, O João da Almeida, Tantos outros, Não dá para enumerar por nomes aqui. Músicos do Brasil todo, De toda a nossa América. E ali nos deu toda a nossa bagagem, Também o nosso conhecimento. E fomos galgando devagarinho A nossa trajetória. E nos festivais, Sempre que a gente pode, A gente está retornando, Participando também bastante De festivais fechados e convidados. Como Barranca, Como Barranca, Costeiros, Parteador, Santa Rosa, Tantos outros também. E que são laboratórios musicais, Que a gente faz questão também De participar, Para buscar as inspirações Para as canções, E também cantar canções De grandes poetas. Vamos de música. Aperta a mão, Já chega, amigo. Vem comigo, irmão. Vamos matear só nós, E deixar falar a voz, Que sai do coração. E deixar falar a voz, Que sai do coração. Entre cuias e causos, A história se faz na paz, De tamanha calma, Me conta do fundo da alma, Segredos, sentimentos, sonhos, Que contigo traz. Dos amores que teve, As lembranças que tem, Quem vive por aí, Sempre encontra alguém, Pra dividir dia a dia, Alegrias de querer bem. Aperta a mão, Me dá um abraço, Que a vida sempre vale a pena, Pra quem tem amigos. Amigos, Aperta a mão, Me dá um abraço, Que a vida sempre vale a pena, Pra quem tem amigos. Hoje estamos colhendo, Frutos dessa afeição, Que o tempo e a vida ensinou, Cada vez que prozeamos, Minha alma se renova, Permanece uma grande alegria, No meu coração. Nos teus olhos eu vejo, A esperança sem fim, Feliz é quem tem amigos, Que pode falar assim, Uma amizade sincera, De ti eu sinto, Pra mim. Aperta a mão, Aperta a mão, Me dá um abraço, Que a vida sempre vale a pena, Pra quem tem amigos. Aperta a mão, Me dá um abraço, Me dá um abraço, Que a vida sempre vale a pena, Pra quem tem amigos. Aperta a mão, Me dá um abraço, Me dá um abraço, Que a vida sempre vale a pena, Pra quem tem amigos. Que a vida sempre vale a pena, Pra quem tem amigos. Aperta a mão, Aperta a mão, Aperta a mão, Aperta a mão, Que a vida sempre valera, Que a vida sempre amo, Que a vida sempre vale a pena, E a verdade sempre vem, Pra quem tem amigos, Que a vida sempre vale a pena, Legenda Adriana Zanotto Com micha sola da bota, com micha sola da bota Neste tranco de vaneira o teu olhar já me provoca Com micha sola da bota, com micha sola da bota Neste tranco de vaneira o teu olhar já me provoca Quando ronca uma cordona num chacoaio de vaneira Com micha sola da bota, na sala levanta a poeira Eu saio atirando os quatro, esparramando os arreio E a morena me cutuca num olhar de revezgueio Vem cá morena, tá me dando um comichão Vem cá morena, já é teu meu coração Vem cá morena, tá me dando um comichão Vem cá morena, já é teu meu coração Com micha sola da bota, com micha sola da bota Neste tranco de vaneira o teu olhar já me provoca Com micha sola da bota, com micha sola da bota Neste tranco de vaneira o teu olhar já me provoca Quando ronca uma cordona num chacoaio de vaneira Com micha sola da bota, na sala levanta a poeira Eu saio atirando os quatro, esparramando os arreio E a morena me cutuca num olhar de revezgueio Vem cá morena, tá me dando um comichão Vem cá morena, já é teu meu coração Vem cá morena, tá me dando um comichão Vem cá morena, já é teu meu coração Vem cá morena, tá me dando um comichão Vem cá morena, já é teu meu coração Vem cá morena, tá me dando um comichão Vem cá morena, já é teu meu coração Adhemar está lançando teu primeiro CD, Caminhos Fala pra gente desse projeto Esse CD estão inseridas nessas canções que eu apresentei Inclusive essa composição do Erlo e do Cristiano, que é vedo O Erlon Pericles produziu o CD A gente se reencontrou e depois de tanto tempo Que eu estava meio retirado do estilo, né Estava fora algum tempo Voltando, reencontrando o Erlo nessa amizade de muito tempo E fizemos esse trabalho com ele, a produção dele Aí reunimos aí o pessoal daquela época A gente tinha todo esse contato, toda essa amizade O Borges participou cantando também Fez umas gaitas O Erlo cantou a canção, o Cristiano também O meu filho Cauã participou também E esse CD a gente lançou em agosto, né Estamos com ele ainda quentinho na praça, né Cachoeira E como é que foi a escolha do repertório? Pois é, o repertório... Peneirou as quantas que tu tem, atirou pra cima e escolheu Pois é, eu pensei que eu tenho que misturar as coisas, né Alguma coisa minha, alguma coisa do pessoal, né Que a gente tem afinidade E que admira esses poetas, né Que enriqueceram o trabalho E algumas coisas também de baile Como o Comichão, as vaneiras que a gente gravou também Mostrando os nossos dois lados, né Que é o lado da música nativista E a música também fandangueira, galponeira Que dá pra acrescentar junto E como é que é o teu lado compositor, Ti? O meu lado compositor é bem variado Eu vou assim, como letrista e melodias Procuro estar sempre inovando, sempre Todo tema é tema, né Então a gente vai filtrando, né E gosto muito de escrever, tenho praticado bastante E aprendido aí com tantos poetas, né Que nos deixam essa... Deixaram um legado pra gente aí Vários que já se foram E novos aí, né Que a gente admira tanto E se espelha nesse pessoal todo aí Ademar, por favor, apresenta Esse pessoal que viajou contigo E veio aqui se apresentar Contigo, te acompanhar De lá pra cá Lá do contrabaixo pra cá De lá pra cá Grande parceiro, grande músico Tá conosco há muito tempo já Parceirão O Cristiano Assunção Nos violões Uma revelação do violão lá da nossa região Patrick Spor Jovem, talento No acordeon O Ademar de Lima Grande músico E também no violão Aqui ao meu lado E vocal Meu irmão, meu parceiro Marcos Alves Beleza, Tchê Queria agradecer Por demais a presença de vocês Aqui no Galpão Nativo E pedir Mais uma música Vamos fazer então Uma composição do Aparício Valir Rilo E do saudoso também Ribamar Machado Upa Maruca Upa Maruca Que também tá no CD Que beleza Que beleza Opa Maruca Opa Maruca Santa na garupa Que no upa iupa A gente chega lá Hoje tem baile No rincão da copa E eu rebento as potas Num xarachajá Deixar de cestro Desaquetão ninho Sou um rio sozinho Dando bola a pé Juro e prometo Não fazer coceira Que te trago inteira Desde arrasta pé Opa Maruca Santa na garupa Que no upa iupa A gente chega lá Hoje tem baile No rincão da copa E eu rebento as potas Num xarachajá Upa Maruca Santa na garupa Que no upa iupa A gente chega lá Hoje tem baile No rincão da copa E eu rebento as potas Num xarachajá E foi assim Que a Maruca Boba Cintura fina Como tá na jura Engarupou-se Numa noite escura E botou o culo Numa volta e meia E agora chora Porque foi-se embora O moço esperto Que rasgo-lhe a fita E aprendeu tarde Que quem facilita Acaba sempre De barriga cheia Opa Maruca Santa na garupa Que no upa iupa A gente chega lá Hoje tem baile No rincão da copa E eu rebento as potas Num xarachajá Opa Maruca Santa na garupa Que no upa iupa A gente chega lá Hoje tem baile No rincão da copa E eu rebento as potas Num xarachajá Chegando aquele violãozinho Bem campeiro agora E foi assim Que a Maruca boba Cintura fina Como tá na jura Engarupou-se Numa noite escura E botou o culo Numa volta e meia E agora chora Porque foi-se embora O moço esperto Que rasga-lhe a fita E aprendeu tarde Que quem facilita Acaba sempre De barriga cheia Opa Maruca Santa na garupa Que no upa iupa A gente chega lá Hoje tem baile No rincão da copa E eu rebento as potas Num xarachajá Opa Maruca Santa na garupa Que no upa iupa A gente chega lá Hoje tem baile No rincão da copa E eu rebento as potas Num xarachajá Depois do intervalo Vamos receber o cantor E compositor João Chagas Leite Já voltamos Estou aguardando vocês Opa Maruca Opa Maruca O som que me viu Nascer Hoje dorme descansado Raindo luz por prazer Deixando o rastro passar Puxo de ti Quando é esquema E procuro quando é frio O seu brilho Mato tio Esplandece sobre o rio Amarelo como ouro Apaixona todo mundo Colore a natureza Faz o mundo mais fecudo Faz o mundo mais fecudo Amarelo como ouro Amarelo como ouro Amarelo como ouro Apaixona todo mundo Colore a natureza Faz o mundo mais fecudo Faz o mundo mais fecudo Sol, 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 sol Grato por me iluminar Sol, sol, sol Grato por me iluminar Esquecerei também Esquecerei também de ti Quando de ti não precisar Mas a ti sempre serei Grato por me iluminar Puxo de ti Quando é esquema E procuro quando é frio O seu brilho Mato tio Esplandece sobre o rio Sobre o rio Amarelo como ouro Apaixona todo mundo Colore a natureza Faz o mundo mais fecudo Faz o mundo mais fecudo Amarelo como ouro Apaixona todo mundo Colore a natureza Faz o mundo mais fecudo Faz o mundo mais fecudo Sol, 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 sol Grato por me iluminar, sol, sol, grato por me iluminar, sol, sol, grato por me iluminar. Bem-vindo ao Galpão Nativo. Bem-vindo, muito obrigado, parceiro. Joãozinho, tu começaste a tua carreira lá em Uruguaiana, na Califórnia da Canção, em 1983. Olha, eu vou te dizer uma coisa, mais provavelmente na Tertúlia. Na Tertúlia? Na Tertúlia. Onde a gente se conheceu. Sim, exatamente, onde nos conhecemos. Então, inclusive, tenho uma curiosidade porque o primeiro festival que eu participei como cantor tinha a oportunidade de vencer aquela terceira Tertúlia de Santa Maria, que você recorda. Justamente. Nós estamos presentes. Penas, exatamente. Foi aí. Estava com uma mais surma e o rosto. Exatamente, exatamente. Que beleza. Então, aí teve início. Bom, aí depois teve Califórnia, Grupo Esquiza-te. É, o Grupo Esquiza teve uma história, naquela época eu tocava violão, era só guitareiro, como os outros, não cantava na época. Então, toda a minha história, praticamente, como intérprete, começou em Santa Maria. Começou em Santa Maria. Na terceira Tertúlia de Santa Maria. Tudo começou por aí. Tá, bueno. E, claro, tu participou de outros festivais. Sim. Queria saber de ti, qual é a importância desses festivais? Olha, o festival é uma vitrine para o músico, principalmente onde o músico tem a oportunidade de mostrar a parte instrumental, a parte como intérprete, como compositor, que a nossa área... Hoje, graças a Deus, eu tenho grandes compositores que escrevem para mim, porque a minha área é fazer linhas melódicas, que é a sua errada. Hoje, já somam-se mais de 200 linhas melódicas que fiz, no decorrer de todo esse trabalho. Então, nós tínhamos tido grandes oportunidades, esses compositor como Salvador Lamberti, Voenidardi, Erlon Pericles, Ivo Bairros de Brun, que você conhece muito bem. Então, dentro desse compositor, Percio Espíndola, Heron Carvalho, Humberto Gabi Zanatta... Muitas parcerias, né? Muitas parcerias. Então, esse compositor é que nos mantém abastecidos com esses trabalhos que a gente tem a oportunidade de levar até os festivais. Já são mais de 30 anos de carreira artística. 13 discos, um DVD e apresentações por todo o Brasil, Uruguai e Argentina. Temos andado, temos botado o pé na estrada, Marcelo. Sempre na estrada. Sempre na estrada. Sempre na estrada. Sabe que um dia tem um cara... A gente não está mais com um cara desse gano aqui para a música. Concordei, cara. Sabe que eu concordei. E o que te ensinou essa estrada, Paulo? Olha, o que me ensinou a estrada foi essa ânsia, essa vontade de levar a música do Rio Grande, os quatro cantos de Brasil por aí. Já andamos lá por Salvador, até em Salvador já andamos por três vezes lá. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Conta uma história inusitada dessas andanças aí. Mas, olha... Deve ser várias. Mas, te fala, te fala, te fala, te... Mas tu sabe uma coisa que teve uma... Vou te contar essa. Conta. Tu sabe que nós fomos fazer um show no rodeio de vacaria lá. Se me recordam bem, foi há uns quatro anos atrás. Cara, tu acredita que eu esqueci a bombacha, cara? Sim. Se fosse lenço, camisa, bota... E quando eu fui trocado, eu procurei a bombacha e não achei, cara. Não achei. Aí eu... Eu como andava com uma bermuda camuflada, digo, bueno, vou botar o lenço, botar a camisa, pôr a camisa, as botas, entendeu? Me vou de bermuda e vou chegar acumulado. Você sabe que em vacaria tem aquela quantidade de... Os estandes, de bombacha e tal. Venda de pilça, né? Exatamente, venda de pilça. Aí eu cheguei, já fui direto, fui direto, cheguei eu e outro parceiro, olha, aguarda aí que eu vou chegar aqui nesse estande e vou procurar uma bombacha. Aí de cara, entrei ali todo mundo, ficou me olhando, mas... Mas que tal? Aí então eu... De bermuda e bota. Bota, bermuda camuflada. Olha bem. Camuflada. Então daí eu cheguei e perguntei, mas diz, tem bombacha ainda? Dizia, sim, temos. Aí o cara, então eu quero ver umas. Aí o cara me mostrou, me mostrou as bombachas e disse, pá, mas não está nos parâmetros. Aí me vê outra. Dá uma olhadinha no outro. Aí ele procurou, trouxe, olha essa aí, vou experimentar. Serviu a bombacha, já passei a bermuda do parceiro. Olha, põe lá no porta-mala do carro, joga a garrafizinha. Já estava quase na hora de começar o show. Está um símbolo. Sim, 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 sim. Aí o cara perguntou para mim, me diz uma coisa, tu vai fazer o show agora? Eu digo, sim. Sabe que tem um irmão meu na cidade de Larges, que é muito fã teu, João. Pelo acaso, tu anda com CD aí, eu digo, sim, andamos. Quem sabe tu autografa um CD para ele? Eu digo, sim, então. Aí o colega foi lá, pegou, autografei. E ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar por isso não mais, tá? Eu vou levar o CD e tu pode levar a bombacha, entendeu? Eu digo a esquerda, tá, será? Eu digo, diz ele sim. Pá, agradecer para o cara aí no palco, meu parceiro me olhava assim com a bombacha. Mal de bombacha. História de só quem anda na estrada. Só de quem anda na estrada, é verdade. Vamos escutar mais uma? Vamos. Vamos lá. Vamos. Se lá no povo, entre os blocos de cimento, sentiu no peito uma espécie de vazio, Junte a piazada, tranque seu apartamento, venha para a costa ouvir o canto do rio. Depois de noite, quando a lua vem saindo, e a prosa mansa na varanda tem início, entre os amigos do Uruguai por parceria, a correnteza chora e canta por capricho. Quem cuida o rio, quem cuida o rio, quem cuida o rio, quem cuida o rio, sem pretensão de pescar mais, Tinha certeza que o sol nasce mais bonito, notam mais flores ao redor dos malenciais. Quem cuida o rio, quem cuida o rio, quem cuida o rio, sem pretensão de pescar mais, Tenha certeza que o sol nasce mais bonito, notam mais flores ao redor dos malenciais. Cada pesqueiro tem histórias e lembranças, cada linhada busca um sonho pescador, Aos amigos do Uruguai, quem cuida o rio, quem cuida o rio, quem cuida o rio, sem pretensão de pescar mais, Tenha certeza que o sol nasce mais bonito, notam mais flores ao redor dos malenciais. Quem cuida o rio, quem cuida o rio, quem cuida o rio, quem cuida o rio, sem pretensão de pescar mais, Tenha certeza que o sol nasce mais bonito, notam mais flores ao redor dos malenciais. Brotam mais flores ao redor dos malenciais. Brotam mais flores ao redor dos malenciais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto